Eu acabei de me reunir com uma família aqui ao vivo, ainda pouco, e uma família num Zoom, porque o chefe da família, que já vem tratando um câncer terrível há nove anos, e que chegou desenganado e conseguiu vencer esse câncer até o dia de hoje, há duas semanas atrás, constataram que ele estava totalmente tomado por tumores inoperáveis. Então, aparentemente, ele chegou ao final dos seus dias, e ele foi a primeira pessoa na minha vida que lucidamente me falou, eu vou morrer e vou ao encontro de Jesus, mas antes disso eu queria reunir os meus queridos, e eu queria em vida. Que você me entregasse a Deus, para eu chorar com eles. Que lindo, né? E acabou que foi um momento de glória absoluta. Que rara felicidade, né? Que rara felicidade. Eu estou vindo desse encontro. Que bom, né? É isso que está aqui dentro de mim, que eu estou carregando. Que bom, que bom. Você veja que privilégio o evangelho, eu estava dizendo para eles, eu não sei. Como é que as pessoas conseguem viver sem a esperança que o evangelho põe no coração. Isso não tem nada a ver com religião. Sim. Tem a ver só com fé no coração. Essa coisa de saber que eu não morro. Que para mim, viver é Cristo. Morrer é lucro. que se eu estou no corpo, eu vivo para Cristo. Se eu saio do corpo, eu mergulho em Cristo. Eu sou em Cristo. E que nada me separa do amor de Deus. Essa certeza de que nem morte, nem vida tem qualquer relevância agora. E Paulo ainda diz mais, diz, tudo é vosso. Seja a vida, seja a morte. A morte. Jesus transformou a morte num portal que a gente passa e entra. Isso que eu ia te falar. Olha que coisa maravilhosa. Como é possível viver sem isso?